Você sabia que existem tecidos que protegem contra o sol? São tecidos específicos, como se fossem protetor solar, mas estão no tecido e impedem que a radiação chegue na sua pele. Então se você tem uma exposição solar muito alta, se você trabalha no sol, como por exemplo motoboy, dentro do carro, algum profissional, ou se você fez algum tratamento estético que impede a exposição solar, você pode utilizar esses tecidos no lugar do protetor solar.